Boa noite, o Jornal do Rio está no ar e você acompanha agora as principais notícias do dia. A polícia prendeu hoje um dos bandidos mais procurados por assaltos a ônibus na Baixada Fluminense. Foram pelo menos 100 roubos em dois anos. E foram divulgadas imagens dos criminosos envolvidos no assassinato de uma médica em julho na Barra da Tijuca. Manhã violenta no Complexo do Alemão. O batalhão de choque fez uma operação no local após um policial militar ser baleado durante um patrulhamento de rotina. Houve confronto e os moradores ficaram no meio do fogo cruzado. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no Jornal do Rio que volta em 30 segundos. Eu te espero! Foi preso nesta manhã o homem apontado como o principal ladrão de ônibus na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, ele realizou pelo menos 100 roubos em dois anos. Nestas imagens, Márcio Júnior Silva de Souza recolhe os pertences das vítimas. Ao saltar do ônibus, o assaltante tenta atacar o motorista e atira contra ele. Por pouco, o disparo não acerta o condutor. Neste outro vídeo, Márcio aparece junto com um comparsa, identificado como Emerson dos Santos Gonçalves, o Dondon. Os assaltos se repetem ao longo de pelo menos dois anos. Foram cerca de 100 roubos. Mas nesta quarta-feira, a polícia civil conseguiu prender o assaltante. Ele precisou ter as mãos e os pés algemados para não escapar. Ele é um rapaz bem arisco, pelo fato de ele ser pequeno. Ele é um cara mais, como a gente diz, no jargão policial, ensaboado. E ele tentou fugir dos policiais. Foi necessário contê-lo. E ele até machucou o meu policial. Eu estou até com o policial de licença. O bandido costumava realizar os assaltos na BR-040, no trecho da rodovia Washington-Luis. E era sempre do mesmo jeito. Ele entrava no ônibus no fim da tarde, início da noite, anunciava o assalto e mandava que os próprios passageiros fechassem as cortinas para evitar ser visto por alguma patrulha. Depois de recolher os pertences das vítimas, ele saltava em Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Alguns dos assaltos deles eram bastante violentos, do nada. Ele mandava as pessoas deitarem no chão, nós vimos ele pisando nas pessoas, pisando na cabeça de pessoas, andando no corredor, em cima das pessoas. Contra Márcio, existiam três mandados de prisão na delegacia de Xerém. Mas este número pode aumentar, já que as vítimas estão pela Baixada Fluminense e até mesmo Petrópolis, na região serrana. A polícia pede que quem foi assaltado por ele vá à delegacia e faça o reconhecimento. Um intenso tiroteio deixou moradores do Complexo do Alemão no meio do fogo cruzado nesta manhã. Após um policial militar ser baleado, o Batalhão de Choque fez uma operação no local. Por conta dos confrontos, as aulas foram suspensas no turno da tarde. Os policiais do Batalhão de Choque foram recebidos com rajadas de fuzil no Complexo do Alemão. O tiroteio aconteceu na hora em que muita gente saía para trabalhar. Com o avanço dos policiais, as ruas ficaram desertas. Quem ficou no meio do confronto se protegeu como pôde. Eu trabalho aqui na cozinha. Essa foto mostra os alunos de uma escola da região abrigados no corredor. As aulas do turno da tarde foram suspensas. Nos acessos às comunidades, policiais revistavam motoristas. A operação do Batalhão de Choque aconteceu depois que um policial da unidade de polícia pacificadora foi baleado quando fazia um patrulhamento de rotina no início da manhã desta quarta-feira. O PM foi socorrido até um hospital de emergência, aqui mesmo da região, e o quadro de saúde dele é considerado estável. Na ação, um fuzil foi apreendido. No início da tarde, o tiroteio parou e os moradores, assustados, conseguiram sair de casa. Já está acontecendo, a gente fica em casa e olha lá. Como é que está a conviver com essa situação assim da violência? Ah, meio complicado. E a polícia procura pelos quatro criminosos envolvidos no assassinato de uma médica no último dia 25 de julho na Barra da Tijuca. Eles vão responder por latrocínio e roubo de carro. Guilherme Lopes da Silva é apontado como autor do disparo. Câmeras de segurança flagraram o criminoso saindo de um carro preto para urinar cerca de uma hora antes do crime, na noite do dia 25 de julho. Ele foi identificado porque postou numa rede social uma foto usando a mesma roupa e que aparece nas imagens. O veículo usado pelo bando tinha sido roubado de um motorista de aplicativo que chegou a ser feito refém. O grupo tentou assaltar outras vítimas antes de abordar a médica Maura Soares, de 61 anos, na entrada do prédio dela, na rua Einstein, na região da Barrinha. Uma câmera de segurança registrou a ação. Quando Maura entra na garagem, Guilherme Lopes da Silva faz a abordagem e atira. A médica chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. Na fuga, os bandidos abandonaram e incendiaram o carro roubado em um dos acessos da favela da Rocinha. Além de Guilherme, a polícia já identificou os outros três envolvidos no crime. Leonardo Ferreira, Lucas Santos Campos e Pedro Henrique Alves Medeiros. Todos vão responder pelo latrocínio e pelo roubo do carro. Quem tiver informações que possam ajudar a localizar os criminosos, pode ligar para o Disque Denúncia no número 2253-1177. E a seguir, polícia procura criminosos que têm invadido apartamentos na zona sul da cidade. Uma ação conjunta da Receita Federal e das Polícias Civil e Rodoviária Federal resultou na apreensão de um caminhão com cerca de 500 caixas de cigarros contrabandeados na Via Dutra, na altura de Seropédica, nesta madrugada. O carregamento estava escondido atrás de caixas de tangerina que seriam para enganar a ação da polícia. O motorista Samuel Barros, de 35 anos, foi preso em flagrante e vai responder pelos crimes de contrabando e receptação. Ele confessou que receberia 2 mil reais pelo transporte. Lembrando que ontem nós mostramos aqui no Jornal do Rio que a polícia apreendeu mais de 5 milhões de cigarros contrabandeados do Paraguai que estavam escondidos num caminhão que transportava maracujá. A polícia civil quer agora destinar as frutas para a merenda dos alunos da rede estadual de ensino, mas elas passarão por triagem e seleção antes de irem para os pratos das crianças. E a polícia civil procura um casal e duas mulheres, gente, que têm invadido apartamentos na zona sul da cidade. Imagens de câmeras de segurança de um prédio em Panema, na zona sul do Rio, mostram o momento em que a moradora sai de casa às 8h50 da manhã. Menos de três horas depois, duas mulheres com roupas de praia e chapéus chegam ao edifício e pegam o elevador. Elas arrombam a porta, entram no apartamento, roubam joias e dinheiro e deixam tudo revirado. Quando a moradora chega, percebe a invasão e desce as escadas, correndo para pedir ajuda. As duas ladras pegam o elevador com a bolsa cheia de pertences roubados. O caso aconteceu no dia 20 de junho. Assustada, a moradora, que preferiu não ser identificada, precisou mudar a rotina. Mexeu com minha vida, da minha família, tudo, porque a gente vive com medo, né? O lugar que eu tinha que me sentir protegido, eu venho invadido. Casos como este têm acontecido com frequência na zona sul. No último dia 27, este casal conseguiu entrar num prédio no Leblon por volta de duas e meia da tarde. Nas imagens das câmeras de segurança do elevador, eles aparecem falando ao telefone tranquilamente, como se estivessem sempre no local. O casal não conseguiu concluir o roubo porque moradores suspeitaram da ação. Os casos estão sendo investigados aqui na delegacia do Leblon. O delegado responsável analisa as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar o casal e as duas mulheres e pede ajuda da população com informações que possam levar à prisão deles. A presidente da Associação de Moradores do Bairro diz que tem recebido várias denúncias deste tipo. É uma falha muito grande de segurança. Quanto mais um prédio, um condomínio puder se preservar, puder criar obstáculos para estranhos entrarem, é melhor. Um homem foi baleado e morto durante um assalto numa unidade das lojas americanas na rua Marquês de Abrantes do Flamengo no final da tarde. Segundo testemunhas, o homem seria segurança do estabelecimento. A polícia militar informou que foi acionada para um roubo na loja de departamentos e que ao chegarem ao local encontraram a vítima recebendo atendimento do corpo de bombeiros. Os agentes fazem buscas na região para tentar encontrar os responsáveis por esse crime. O Tribunal de Contas do Estado determinou que o governo crie um plano de emergência para retomar as obras da linha 4 do metrô. A Marcele Setúbal está ao vivo e tem mais informações. Boa noite, Marcele. Yasmim, muito boa noite para você, boa noite a todos. Essa decisão unânime do Tribunal de Contas do Estado determina que a apresentação deste plano de emergência seja feita em até 10 dias sob pena de multa diária caso a Secretaria de Estado de Transportes não cumpra essa determinação. E aí, esse plano deve conter e as bem ações, prazos e também responsáveis para eliminar quaisquer tipos de riscos às pessoas, aos bens e também aos imóveis da região quando forem retomadas aí as obras da Estação da Gávea, que faz parte da linha 4 do metrô e fica na zona sul do Rio de Janeiro. E aí, depois que forem eliminados todos esses riscos, aí sim é que as obras deverão ser retomadas. Além disso, essa decisão do TCE determina também que o Estado crie uma auditoria para acompanhar todas as execuções dessas medidas definidas aí neste plano que deve ser apresentado. A gente aguarda um posicionamento do governo do Estado, Yasmim, a respeito dessa decisão tomada hoje pelo plenário do TCE. Yasmim. Tá certo, obrigada, Marcele. E depois do intervalo, proposta de libertar menores infratores para reduzir superlotação segue gerando polêmica. A proposta de libertar menores infratores para reduzir a superlotação nas casas de passagem segue gerando polêmica. Veja na reportagem de Alexandre Tortoriello. A proposta era liberar adolescentes que cometeram atos de menor poder ofensivo. Mas junto com eles, menores envolvidos em assassinatos, estupros e torturas também voltaram para casa. Aqui no Rio, dados do Ministério Público mostram que pelo menos 17 adolescentes que mataram suas vítimas foram beneficiados pelo habeas corpus concedido em junho pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. O grupo também inclui pelo menos oito menores condenados à internação por fatos análogos a estupros ou torturas. E ainda centenas de adolescentes envolvidos em roubos, tráfico de drogas e furtos. Num total de mais de 700 internos. Mesmo com a inauguração de humanidade neste mês, o problema está longe de ser resolvido. Serão 50 vagas em Nova Friburgo, na região serrana. Ainda assim, ficam faltando 74. E para zerar o déficit, considerando também os que já foram liberados, seriam necessárias mais de 600. A decisão provisória foi resultado de um pedido da Defensoria do Espírito Santo e acabou estendida a Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Ceará. O Conselho Nacional de Justiça não tem um levantamento de quantos jovens foram libertados nos outros estados e por quais atos eles foram internados. O objetivo é reduzir a superlotação dos abrigos para no máximo 119%. A segunda turma do SDF deve dar uma sentença definitiva sobre eliminar na próxima terça-feira. Segundo o Ministério Público, a situação no Rio é mais séria do que em outros estados, porque aqui há poucos internos envolvidos em casos de menor gravidade. A polícia prendeu nesta tarde, em Nova Friburgo, Bruno Ferreira Correia, de 37 anos, pelo crime de feminicídio. Ele é acusado de assassinar a namorada, a estudante Luísa Nascimento Braga, na casa dele, em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. O crime aconteceu no mês de junho. Na época, o corpo da jovem foi encontrado com marcas de estrangulamento e com um ferimento na cabeça. Há exatos 13 anos, entrava em vigor a Lei Maria da Penha. De lá para cá, muitas vidas foram salvas pela medida. Mas ainda há um longo caminho pela frente. Só este ano, foram registrados cerca de 110 casos de feminicídio no Rio, número que corresponde a todas as ocorrências do ano passado. Em Duque de Caxias, município que lidera os índices de violência contra a mulher no estado, foi criado um setor especial de atendimento a essas vítimas. Há dois anos, Luciana conseguiu denunciar um relacionamento abusivo de mais de uma década. Após o fim da relação, ela resolveu ajudar outras mulheres que passavam pela mesma situação. Mulheres assim, a ponto de, olha, comprei um chumbinho, vou tomar agora. Falei, não, você não vai fazer isso não. Eu passo para as mulheres hoje que têm vida, que têm uma luz no fim desse túnel. Para marcar os 13 anos de existência da Lei Maria da Penha e também para alertar a importância do combate à violência, a Prefeitura de Duque de Caxias organizou uma ação na manhã desta quarta-feira. Serviços jurídicos foram oferecidos. A iniciativa tem como objetivo diminuir os números de feminicídio em Duque de Caxias. A cidade registra hoje o recorde de violência contra a mulher no estado. Segundo os números do Instituto de Segurança Pública, só no ano passado foram mais de 3.800 casos. Um dos projetos de enfrentamento idealizado pela cidade foi a criação de um setor especial da Guarda Municipal voltado apenas para atendimento a essas vítimas. A gente recebe as medidas protetivas diretamente do juizado e a gente começa a fazer as visitas. Na primeira visita a gente já faz um projeto de segurança para atender essa mulher na necessidade dela. Então tem mulher que a gente atende uma vez no dia, uma vez na semana e tem mulher que a gente atende três vezes no dia porque ela está em risco eminente de morte. É de fundamental importância que a vítima procure a delegacia mais próxima à sua residência num primeiro sinal de violência. Voos que saem do aeroporto Santos Dumont serão realocados para o Galeão durante quase um mês por questões de obras. Quem traz mais informações é a Marcele Setúbal. Boa noite, Marcele. A partir de quando isso já vai acontecer? A partir do dia 24 deste mês, Yasmin, essas mudanças ocorrem até o dia 21 de setembro. Como você disse, essas mudanças dos voos daqui do Santos Dumont para o Galeão acontecem por causa das obras na pista principal de poços e decolagens aqui do Santos Dumont. Essas obras deveriam começar agora no próximo dia 12, mas foram adiadas porque a Infraero, responsável por administrar aqui o Santos Dumont, ainda precisava fazer alguns ajustes, algumas adaptações aí na pista auxiliar que vai continuar recebendo os voos que vão ficar localizados aqui no Santos Dumont. E aí é preciso ter atenção às mudanças das companhias aéreas. Por exemplo, a Azul vai manter os voos aqui no Santos Dumont para as cidades de Campos, São José dos Campos, Ribeirão Preto e também Vitória no Espírito Santo. Já as empresas Gol e Latam, todos os voos vão para o Galeão. E aí esses voos podem sofrer alguns ajustes de horários, tanto das partidas quanto das chegadas. Então é preciso atenção do passageiro para não trocar o aeroporto. Yasmin. Obrigada, Marcele. Última parada. A seguir tem o nosso quadro Pensando em Cinema, com dicas para os fãs de terror. O Ministério Público do Rio firmou um acordo com o consórcio de ônibus do Rio sobre a falta de troco nos coletivos. Ficou definido que no caso do motorista não possuir o devido troco, o valor da passagem deve ser arredondado para baixo. Em caso de descumprimento, o acordo prevê multa de mil reais por dia de atraso. Vamos agora ao nosso quadro Pensando em Cinema. Fala, Mário Abade. Olá, amigo Cinef. Tudo bem? Estranha amanhã um interessante filme de terror e histórias citadoras para contar no escuro. Na trama, um grupo de crianças se vê presa a seus piores pesadelos após pegar o misterioso livro de histórias e encontrar uma casa abandonada. De repente, todas as histórias do livro vão se tornando realidade, assobrando cada uma das crianças. O filme tem em comum um dos roteiristas, o mestre Guilherme Del Toro, que ganhou um Oscar em 2018 com A Forma da Água. E para quem não conhece, Histórias Estudadoras para Contar no Escuro é baseada em uma série de três livros que reúnem histórias curtas de horror para crianças. O autor Alvin Schwartz usou como tema o folclore e as lendas urbanas para criar as histórias. O primeiro livro saiu em 81, e dá para perceber a influência de autores como Shakespeare, Mark Twain e T.S. Eliot, entre outros. Vale uma ida ao cinema. O Jornal do Rio termina aqui e volta amanhã às 10 para as 7 da noite. Até lá! Até lá!